A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Assembleia da Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está aqui em Lages há mais de 100 anos atuando. Em 1957, ela foi organizada como uma igreja e não como um departamento de outras igrejas. E faz 67 anos que nós estamos pregando o Evangelho, falando da Palavra de Deus, mostrando a grandeza de Deus e a bondade dEle para conosco. Também mostrando que Ele é santo, é claro, é verdade. Mas mostrando que Deus tem um plano para a nossa vida e para a sua vida. E esse plano é nos salvar. Eu quero convidar você para estar conosco aqui, nesse programa, Assembleia da Vida Eterna, e estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages, na Rua Falso de Souza, número 353, no centro da cidade. Você está vendo aqui a fachada da nossa igreja. É uma fachada histórica. E será uma alegria ter você conosco. Nossos principais trabalhos são os domingos. Domingo, 9 horas da manhã, culto. 10 horas da manhã, escola dominical. E às 19 horas, mais um culto ao Senhor. Vamos orar para nós pensarmos na Palavra de Deus hoje? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor acalme o nosso coração nesse momento. A alegria de poder entrar na intimidade das pessoas, falar com elas. E a alegria maior ainda de fazer isso falando de Ti, falando da Tua Palavra, Pai. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos dirija. Que o Senhor, Pai Santo, faz com que nós possamos ser edificados por Ti, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus e a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você se sente bem onde a divisão de pessoas por idade, por faixa social, por função, e você se sente bem onde essa distinção, essa divisão, faz com que uns sejam tratados com mais honra e outros tratados com menos honra? Você se sente bem onde as pessoas dizem que por você não ser de um jeito, ou não ter uma condição, ou não ter uma característica, você não pode fazer nada? Eu estou fazendo essas perguntas para vocês porque essa era uma situação que havia nos anos 1500 e durante toda a Idade Média, e foi nessa situação que surgiu a Reforma Protestante. Nós comemoramos a Reforma Protestante dia 31 de outubro. Para nós não é o dia das bruxas, não é o Halloween, mas é o dia da Reforma Protestante. E nós estamos pensando e vendo nesses programas sobre como que surgiu a Igreja Reformada, como surgiu a Igreja Protestante, como surgiu a Igreja Evangélica. E por que é importante a gente pensar nessas coisas? Porque quando a gente entende como as coisas aconteceram, fica mais fácil a gente entender como é hoje. Na Igreja Cristã, daquela época a Igreja Católica, aqui no Ocidente, era a Igreja Católica Apostólica Romana, os membros não podiam nem rezar durante a missa. Quem rezava era somente o padre. Eles não tinham acesso à palavra de Deus, eles não tinham acesso à Bíblia. A missa inteira era lida em latim, era falada em latim. Os cantos que haviam eram os gregorianos, que apesar de bonitos, e são bonitos, mas eles são quase inteligíveis, no sentido de você conseguir entender o que eles cantavam. E havia uma distinção muito grande entre quem era fiel da Igreja e quem exercia os cargos na Igreja, as funções na Igreja. Sejam padres, sejam freiras, sejam bispos, recebispos e o Papa. E isso fazia com que a Igreja, com que as pessoas não se sentissem bem dentro da Igreja, não se sentissem úteis, não se sentissem parte da Igreja, e até às vezes se sentiam oprimidas. Paulo, você está dizendo oprimidas? Sim, oprimidas. Porque elas falavam assim, nós só temos que obedecer e não podemos fazer nada. Nós vamos lá, ouvimos e pronto. E o texto bíblico fala diferente para nós. E eu queria ler com você, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que fala assim para nós. Nós vemos aqui o texto bíblico de Pedro, falando para as igrejas da Ásia, que estavam sendo perseguidas, que estavam sofrendo por causa do nome de Cristo. E ele para e lembra para aqueles irmãos um pouquinho antes e que Cristo comprou eles através do seu sangue. Então, o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, naquilo que nós podemos dar, mas naquilo em quem fez, aliás, o nosso valor está em quem fez por nós. Quem fez a obra por nós foi Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo e se entregou por mim e por você. E Ele nos comprou, Ele nos deu vida, Ele nos deu esperança, Ele nos deu um novo sentido de vida, Ele fez com que eu e você agora pudéssemos ser diferentes. Esse mesmo Deus que fez isso, que enviou o Seu Filho amado, Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade, para morrer por nós, esse mesmo Deus que falou lá no Antigo Testamento para os judeus, dizendo, olha, vocês são a sacerdócio real, nação de sacerdotes, para que o mundo me conheça, agora Ele disse para mim e para você, disse para o povo de Deus, do início da igreja até a igreja primitiva, dizendo assim, vocês agora são sacerdotes de Deus. Ele não fala que são sacerdotes de Deus, somente os pastores. E lembrando, o sacerdote, a função dele era levar o povo até Deus. Ele não fala que são sacerdotes, somente os oficiais da igreja, na igreja presteriana nós temos os presbíteros e diáconos. Mas Ele fala aqui para mim, para você, dizendo que todos, todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que foram comprados por seu sangue, isto é a igreja, todas as pessoas agora, são uma nação santa, são uma raça eleita. Presta atenção no que quer dizer isso. Quer dizer que antes que nós não tínhamos nada, como Ele fala aqui no versículo 10, que nós não éramos povo, agora nós somos povo de Deus. Nós que não tínhamos valor algum, nós somos agora povo de Deus. Quando a reforma protestante, quando o movimento evangélico nasceu, lá nos anos 1500, depois de ter sido preparado o caminho por vários pré-reformadores, a reforma começou a entender e perceber de que não podia haver distinção entre as pessoas e separação. não é porque a pessoa é pastor e prega a palavra, não é porque a pessoa é um presbítero, um oficial que ensina a palavra, que vai orar, que evangeliza, não é porque um diácono que tem a função principal de ação social dentro da igreja, que Ele é diferente dos outros. Todos nós, diante de Deus, pertencemos a uma nação santa. Todos nós somos iguais diante de Deus. Porque o que nos nivela é Jesus Cristo, é cremos em Jesus Cristo. E daí o apóstolo Pedro continua dizendo assim, vocês são sacerdócio real. Ele vai dizer, como disse lá no passado, lá através de Moisés, lá para o povo de Israel, dizendo, vocês são uma nação de sacerdotes. Ele vai dizer que o cristão, aquele que crê em Jesus Cristo, tem a função de levar as outras pessoas até Deus, e de trabalhar para Deus. Porque o sacerdote trabalhava para Deus. E aí a gente começa a ver, a partir desse texto e de vários outros, na Bíblia, mostrando também para você, que uma doutrina muito importante dentro da igreja, dentro da igreja evangélica, dentro da igreja protestante, dentro da igreja presbiteriana, nós acreditamos no sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa isso? Que todo crente pode orar. E deve orar. Todo crente, todo aquele que é cristão, que crê em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu por ele, e abriu o caminho para ele até o céu. Ele deve orar. E pode orar. Não precisa de outros intermediários entre ele e Deus. E ele pode descansar nisso, que ele tem livre acesso a Deus. Mas, mais ainda, nós cremos que Deus dotou as pessoas de dons e talentos para trabalharem. E não somente para ficarem sentadas nos bancos, ouvindo, se sentindo oprimidas, mas que dentro da igreja, dentro da igreja cristã e reformada, cada pessoa é importante. Cada pessoa tem uma função nela para que possa trabalhar e servir para Deus. Eu me lembro com saudade de uma senhora que era exeladora da igreja presteriana da Lapa. O nome dela era Dona Nair. Era uma senhora, já com seus sessenta e poucos anos, uma senhora que, com muito carinho, cuidou de toda a igreja presteriana da Lapa. E Deus ainda tinha dado para ela um dom especial. Na época, as igrejas usavam decoração com flores, e a Dona Nair arrumava ali o templo de um jeito tão lindo, de um jeito tão bonito, que nós tínhamos a certeza de que ela servia a Deus ali, daquele jeito dela. Se você perguntar para quem conheceu a Dona Nair se algum dia ela pregou o Evangelho, se algum dia ela fez outras coisas além disso, você vai ouvir de nós dizendo assim, não, Dona Nair nunca fez isso. Mas Dona Nair, com o dom, com o talento dela, ela honrou a Deus e serviu a Deus daquele jeito. Me lembro com a alegria de uma irmã, uma irmã, uma senhora, já com seus sessenta e poucos anos, setenta e poucos anos, que morava em São Paulo, na Avenida Pauliça, e ela andava por tudo quanto era lugar de ônibus. Naquela época, ou era táxi, ou era ônibus. Lá em São Paulo ainda havia alguns lugares que tinham metrô naquela época. E ela andava de um lado para o outro. E eu me lembro dela ter sido assaltada. Um homem dentro do ônibus levou da bolsa dela a sua carteira. E naquela época a gente andava só com dinheiro. Cartão de crédito não era para todo mundo. E eu lembro dessa senhora sair correndo atrás dele, com os seus setenta e cinco anos, não para levar, pegar a carteira de volta, mas para entregar para ela, para esse homem, para esse rapaz, um folheto dizendo que em Jesus Cristo poderia mudar a vida dele. Essa é a igreja que Deus quer para as nossas vidas. Igrejas que não fazem distinção entre honra, entre homens e mulheres. Pode ter distinção em serviços. Por exemplo, a igreja presteriana ainda acredita, porque a palavra de Deus fala isso, que algumas funções são só para os homens. Mas nem por isso as mulheres deixam de trabalhar. Esse programa está indo ao ar agora em novembro. Na sexta-feira passada, a Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presteriana de Lages organizou e fez um brechó para abençoar as famílias pobres aqui da nossa cidade. Olha só como que é bonito entender que dentro da igreja todos podem e devem trabalhar. Não há distinção entre funções. Não há distinção entre quem pode mais, quem pode menos. O que é importante aqui é que todos nós servimos ao Senhor. Porque Deus nos chamou a todos para servirem. E daí o texto continua. E esse serviço demonstra o quê? que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós trabalhamos para Deus porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Não porque a gente é melhor, não porque nós queremos nos exibir, não porque nós queremos fazer algumas coisas diferentes, não porque a gente quer que a igreja seja conhecida, mas porque a gente faz isso por gratidão, diante de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Mas o texto continua aqui dizendo que o objetivo principal disso é que Deus seja conhecido no meio das pessoas. É muito bom a gente ir em um lugar onde não há distinção entre pessoas. Há uma palavra antiga que a gente ainda usa na tradução da Bíblia, que fala que é muito bom ir em um lugar onde não há acepção de pessoas. A acepção em pessoas significa o quê? Que as pessoas são separadas por níveis e elas são separadas de um jeito que não há, que há uma separação grande entre elas e que não há união entre elas. A reforma protestante lembrou a mim e a você o que a Bíblia diz, que na igreja não pode haver acepção de pessoas, que todos nós somos servos de Deus, que todos nós somos chamados por Deus. O que eu trago desse texto para o meu coração e para o seu coração hoje? A primeira coisa que eu quero falar é que eu tenho muito respeito pela Igreja Católica Apostólica Romana. Tenho muito respeito e muita consideração por ela. Mas, infelizmente, algumas coisas ainda acontecem dentro da Igreja Católica. Essa distinção e essa falta de participação das pessoas. A segunda coisa que eu quero trazer aqui para você e a primeira lição que eu quero dizer aqui para você é que a Igreja Cristã, que é mais chegada à Palavra de Deus, que se baseia unicamente, exclusivamente, na Palavra de Deus, quando nós nos reunimos, todos nós prestamos culto. Nós não vamos assistir ao culto. Todos nós vamos prestar culto a Deus. Cada vida que está ali é importante dobrar seu joelho e entregar-se a Deus e ativamente dizer Senhor, eu quero o Senhor na minha vida e quero entregar-me ao Senhor. Não dá para a gente ficar simplesmente lá como se a gente fosse num teatro, onde a gente até se emociona com o que está acontecendo, onde a gente até se sente tocado, mas a gente não participa ativamente. Nós precisamos participar ativamente. da Igreja. Segunda lição que eu tiro aqui, para mim e para você, é que na Igreja Cristã, na Igreja Evangélica, na Igreja Protestante, e aqui eu vou dizer, na Igreja Presbiteriana de Lajos, não existem pessoas que são menos importantes. Todos nós somos importantes. Às vezes eu, como pastor, vou receber alguma honra, que na realidade a honra deveria ser até a Deus. Mas nós recebemos essa honra por consideração. Mas quem está sendo honrado mesmo, quem deve ser glorificado, quem deve levar o nosso privilégio, é Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Aqueles que creem no nome de Cristo, todos somos filhos de Deus. Na Igreja Cristã, não há lugar para a vaidade. Diz assim, eu fiz isso, fulano fez aquilo. Não. Podemos até dizer isso. Mas talvez a nossa melhor fala seria assim, eu fui uma boa ferramenta nas mãos de Deus. Você já deve ter ouvido falar e já deve ter lido sobre várias fábulas que usam as ferramentas como meios de trazer uma mensagem para a gente. O martelo sozinho não faz nada. Mas a mão de um bom artesão pode ser um instrumento para fazer móveis de madeira, pode ser um instrumento para fazer uma boa casa, pode ser um bom instrumento para fazer uma escultura, pode ser um bom instrumento para fazer um bom portão de aço, de ferro. Mas ele sozinho não faz nada. E a gente precisa retomar isso dentro da nossa vida. Quem tem que ser honrado é Deus. Eu fico muito feliz quando sou usado por Deus. A terceira lição que eu tiro aqui para mim e para você é que não tem motivo para nós sermos picuinhas dentro da igreja, dentro do povo de Deus, porque todos nós somos iguais. Não há motivos para a gente ter picuinhas. Qualquer lição que eu tiro aqui para a minha vida e para a sua vida é que eu e você precisamos entender que Deus quer me usar, Deus quer te usar. E Deus nos dá um privilégio para nós termos acesso a Ele e ajudarmos outras pessoas. Que eu e você possamos sair daqui pensando nisso e refletindo sobre isso nesse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que a tua boa mãe seja conosco, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e que a gente, Senhor Deus, possa entender que quando a igreja protestante surgiu, foi o Senhor que fez surgir para voltar a tua palavra, Pai. Que todos nós somos sacerdotes, Pai. Todos nós devemos te buscar. Todos nós devemos te amar. Todos nós devemos te servir. Todos nós devemos te glorificar servindo dentro da igreja e ao próximo, Pai. Bençoa. Faz com que a tua igreja seja assim. Bençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa. Faz com que elas percebam isso e elas queiram ouvir mais a tua palavra, Pai. Guarda as famílias, guarda as pessoas, cura aqueles que estão doentes, Pai, para a tua honra e a tua glória. Bençoa o nosso município. Bençoa o nosso estado. Abençoa a nossa nação, Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Passa uma visita para nós lá na igreja de Peseriana de Laje, em sua foto de Souza, número 353. Domingo, nove horas da manhã, culto. Dez horas da manhã, escola dominical. Dezenove horas, mais um culto ao Senhor. E fique com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grato a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Estar sempre comigo, Senhor. Em gratidão Eu canto a Ti Com coração Venho adorar Minha alma está Bem junto a Ti És meu Senhor Meu salvador Em gratidão Eu canto a Ti Nessa noite, Pai Com coração Com coração Venho adorar Minha alma está Bem junto a Ti És meu Senhor Meu salvador O que darei O que darei A Ti, Senhor Por tudo quanto Deste a mim Recebe a mim Adoração És meu Senhor Meu salvador Vamos cantar juntos, hein, Senhor? Em gratidão Em gratidão Eu canto a Ti Com coração Com coração Com coração Venho adorar Minha alma está Bem junto a Ti És meu Senhor És meu Senhor Meu salvador Meu salvador O que darei A Ti, Senhor Por tudo quanto Deste a mim Recebe Recebe a mim É a minha adoração Éis meu Senhor Meu salvador O que darei O que darei A Ti, Senhor Por tudo quanto deste a mim Recebe a minha adoração És meu Senhor, meu Salvador Recebe a minha adoração Recebe a minha adoração És meu Senhor, meu Salvador